A apneia do sono é principalmente diagnosticada através de um exame chamado polisonografia, que mede vários parâmetros de comportamento do sono do paciente. Ela pode muitas vezes ser feita em casa, através do laboratório de medicina do sono, ou preferencialmente o paciente dorme uma noite no centro de medicina do sono. E lá esses parâmetros são avaliados. Lá, como parâmetros, checa-se eletrocardiograma, frequência cardíaca, movimentos de repetição de membros inferiores, membros superiores, agitação do sono e principalmente o grau de apneia, que são as paradas de respiração durante o sono. Fora isso, nós temos exames específicos da cabeça e do pescoço, que podem mostrar algum grau de obstrução na região de nariz, na região atrás do céu da boca e na região atrás da língua.